Música 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 Vamos ver se a pessoa nasceu. É incrível né mano esse negócio de bugar o áudio. Ah, eu ia procurar mas acabei não procurando. Bom nessa tu tá né? Aham. Já começou já pulando. Já começou já pulando. O moleque é doente. Bom essa daqui tá no papo né. Pra eu ganhar. Tem o jump in ou não? Tem, tem. Eu deixei. Vocês falaram que queriam pra ir mais rápido. Não tô fazendo na real. 7 já tá com 15 cartas já mano. Não é possível cara. Que porra é essa cara? Que isso? Não, mais 4 não cara. Música 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 Vamos lá, vamos lá. Inclamação comprar 4. Música O meu não deu jump cara. Música Música Caraca é assim? Joga duas cartas assim? Música Música VM Hum Música 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 Zang cara. Eita, sem amarelo. Pelo que eu me lembre bem, o 7 também tá sem azul. Eu não consigo jogar, mate, acabou. Vou manter o super tronco aqui. Galagol, joguei pra tua, só arremessar, só arremessar, bate lá. Caraca! O cara fez isso. São 7. Olha, vou mandar aquela. Mandei aquela pro Galax, pra poder jogar. Vamos revirar aqui a parada, porque tá ficando perigoso. Galax, vou te proteger, hein. Opa, peraí, mano. Cara, como é que o Galax comprou tanto e tá com tão pouca carta, cara? Hacks? Hacks ball? Boa, boa. Quando chega a minha vez, não tem a carta. Tinha umas 15 da que apareceram. Ah, merda. Opa. Galax, levantei pra tu, hein. Ah, não, cara. Só cortar. Ué? Cara, eu acho que o Mamute não tem azul. Paga o papel. Não. Porque não é o Mamute. Pode comemorar aí, Brasil. Pode comemorar. Eu não aguento mais ganhaço aqui, cara. O Mamute bateu tudo de novo, mano. É muito cagado, cara. Ah, mano. Tu quer uma de vitória aí, Seth? Tá sobrando aqui. Ô, RJ, não tá valendo dinheiro, não, pra combinar. Fica de meia. Tô trajadando, né, mano. Patricidex. Patricidex total. Tá. Essa música parece do... Paredão do Big Brother. Olha, eu tô indignado, tá? Tô indignado. Tô indignado com a vida. Não tô acreditando. A gente vai ao timeira do timeira, ao timeira do timeira. Vambora. É rápido demais com o jump in, cara. Pô, Galax, sai na moral. Beleza, vai ter volta. Fica tranquilo, Galax. Fica tranquilo. Vambora aí, velho. Ah, beleza. Calma aí. Calma, calma. Segura aí, mano. Porra, vai ficar jogando merda de mim aqui. Porra. Ah, Seth, vai se fuder, cara. Mamute tá sem vermelho, o quê? Hoje eu vou indicar o Mamute no paredão. Ah. Aí, na moral, hein. Na moral, hein. Na moral, hein. Na moral, hein. Aí, na moral, hein. Só isso tem pra dizer. Nossa, o Galax me salvou. Agora que eu me liguei. O Seth jogou mais quatro e o Minto jogou mais quatro, cortou e caiu no Patrick. Caramba, Galax. Caramba, Galax. Caramba, eu posso... Eu não quero... Não falou, não. Ah, não deu tempo. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Cara tá ligado aqui, tá esperto. Mano, eu tava me espreguiçando aqui, cara. Eu não jogo mesmo? Bora, vamos começar a Tati aqui, moleque. Bora, agora, moleque. Agora você só vai dar peito. Hum... Hum... Hum, sem vermelho, é. Sem vermelho, é Galax? Não. Pô, aí 7. Aí passou, hein, cara. Caramba! Ah, cara. Que merda. Galagô, vamo lá. Bora. Nossa senhora. Bora, Galagô. Ó a maldade, ó, olha a maldade. É, moleque. Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá sem azul aí, Galax? Não, ele não tem... Ah, não tinha vermelha. Ah, então tô de boa. Ah, mano. Quero só mal, né? Quero só maldade pura, mano. Tá ligado, né? Cadê os sete pra trocar de mão, velho? Nossa, os sete pra trocar de... Não é possível, cara! Mas é? Ah, não. Mas não tem azul aí, rapaziada. Mano, eu só tenho essa, velho. Que Deus quiser. Ai, que filha... Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano! Não é possível. Ah, velho. Nossa. Mamutão, mamutão. Ele pensou demais, ele pensou demais. Ele tá... Dá licença, dá licença. Pensou demais. Ihhh, azul e vermelho é Galagô. Vai mandar o amarelo, né? Sabia. Bora, sete. Eu e tu. Bora. Galagô, esquece o sete. Eu e tu. Vamos. Ai, eu e tu. Não, mas aí tu quebrou firma demais. Hahaha. Que isso, Patrícia? Tô sadia? Beleza. Hahaha. Que que tá acontecendo no game, moleque? Hahaha. 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 Por que que foi mudar a cor, mano? Por que que foi mudar a cor, mano? Ah, mano. Na moral. Hahaha. Hahaha. Perdim, fodeu o barraco. A sete. Caraca, o sete tá na maldade, moleque. Ah, mano. Caraca, tem que clicar rápido, moleque. Os caras são ladrão. Porra, ainda me fudeu de tabela. Caraca. Porra, Galax. A vida ficou dura aí, mano. Ah, não. Ai, o Galax tem. Hahaha. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Então, por que? Porque sim, porque eu sei que tu não tem. Cara que você não tem azul e tu não tem amarelo. Era pra ser rápido, diziam eles. Vai ser rápido, Paty. Ai, Galagol. Vai ser pra 3 rápido. Tranquilo. Relaxa, Galax. Não. Isso. Pra que isso? Porra, Galax. Estamos juntos. Salvou o Mamute. É isso. Quanto os sete estão se fudendo. Eu vou mandar uma foto pro Paty como tá minha mão. Não tá mais. Vê se eu sou alguém de sorte. Agora já melhorou um pouco a situação, mas tava assim. Porra, sete. Foi melhor nisso, cara. Olha a merda aí. Hum. What the fuck? O que aconteceu? Não tô entendendo nada. Só sei que eu não tô jogando. Tá boa. Beleza. Tá tranquilo. Tá bom. Quanto sacanagem. Oi, Tete. O Galaxy tem, mano Olha, já Porra, o Galaxy tem tudo, cara Todas as cartas do jogo, ó Aí, fodeu, maluco Mano, o Galaxy deve estar Qual carta que o Galaxy está ali, mano? Ele escolheu o vermelho Ele escolheu o vermelho Ele escolheu o vermelho É, Zodio Eu troco o Zodio Oh, oh Oh, oh Oh, here we go Beleza Ah, mano, na moral Não é possível, irmão Sério Moleque, eu não jogo Ah, mano, por que verde, cara? Ah, tá, verde é legal Ah, não Faltava tão pouco Por que verde, mano? Mano, eu queria saber como o Mão te fez aquela jogada roubada ainda, padre Que ele jogou duas cartas mesmo, não sei que é igual Eu também Era igual, cara Vocês estão inventando história, hein Mano, eu tô muito ferrado Mamute tem três vermelhas na mão Tá, o negócio ficou sério Caraca, eu tinha a cata perfeita pra pegar com o Mamute e o Galaxy furrou Ah, não, cara O cara me tira turno, mano Ó, o 7 tá com duas também Desgraçado, tá? Verdinho, verdinho Eu não tenho certeza que cor que o Mamute tem O 7 eu não tenho, o 7 eu não tenho Isso É vermelho, é vermelho É vermelho, é vermelho Era vermelho Eu tinha três vermelhos Puta, vai me foder Sabia, é, sabia É rápido demais Eu joguei rápido demais Caraca, moleque O Galaxy tá de role play nessa partida Sério Ó, irmão O Galaxy Padre, ele tá lançando as mãos, Padre, agora Mas qual será a cor que ele tem? Bom, vou indicar Ele é da... Ai, ai, ai Tem amarelo aí, Sérgio? Não Valeu Família, levanta a mão aí pro céu Ih, já sabe, né? Já pode comemorar aí, Brasil Tá muito fácil O Mamute bateu Duas vezes com o azul, cara Ai, ai, ganhei só cinco, moleque Porra Caraca Vamos treinar aí, família Vamos treinar Tá louca a vermelho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau